Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? E chegamos aqui em mais um vídeo nessa temporada sobre revalidação pelo mundo e hoje a gente vai falar sobre a Noruega, terra do bacalhau, dos vikings, de muito frio e de um custo de vida alto, porém com pessoas muito felizes com a qualidade de vida que a Noruega oferece. Hoje a gente vai falar sobre revalidação de títulos específicas e também o processo geral para todos os tipos de diploma. Vamos falar sobre salários de algumas profissões, principalmente da área da saúde. A gente vai falar sobre remuneração e também alguns pontinhos sobre custo de vida porque vocês talvez já saibam, mas se não sabem, a remuneração na Noruega é alta para o excelentíssimo senhor mas a gente sabe também, quando pesquisa, de que isso é reflexo também do custo de vida no país. Então, você vai ver, o olho vai brilhar quando eu souber os valores dos salários mas quando eu ver quanto custa um aluguel de um apartamento, você já vai entender porque é tão alto também, ok? Mas vamos lá, vamos para o processo aí de revalidação na Noruega. A Noruega tem tudo digitalizado, basicamente. Essa foi uma grande vantagem de pesquisar sobre a Noruega porque basicamente tudo você consegue fazer online e tudo você consegue encontrar em idioma inglês. Porém, aí vem um ponto. A Noruega tem como idioma oficial o norueguês. Basicamente, todo mundo fala inglês na Noruega, principalmente nos grandes centros. Mas para você fazer validação com reconhecimento de profissões reguladas que são arquitetura, engenharias, enfermagem, odontologia, medicina você precisa saber falar norueguês e é solicitado pelo menos um nível B2. Lembrando que a escala de equivalência, de proficiência, perdão, do idioma é A, B e C e elas vão 1 e 2. Então, B2 seria a quarta escala, certo? Sendo que A é o básico e o C é o avançado, ok? Então, foquem em aprender norueguês, se caso Noruega estiver nos planos de vocês. Como eu falei, a qualidade de vida na Noruega é absurdamente alta. Então, é um país muito bacana nesse aspecto. Obviamente, tem os praus e os contras que você precisa ponderar. Mas, deixando de enrolar e vamos para os processos aqui. Se você for fazer validação dos títulos que são considerados não regulados, ou seja, aqueles cursos que são, por exemplo, da área da gestão, da administração, das ciências sociais, das ciências humanas, no geral, esses cursos não são regulados. Então, você faz o processo muito mais simples do que outros que já são regulados. E, no caso da Noruega, se utiliza uma plataforma, um mecanismo que se chama NOCUT, que vai estar o link aqui embaixo também para vocês. Lá está explicadinho passo a passo como fazer. Você faz aplicação online. Lá está explicado por área. Tudo certinho. Basicamente, você vai ter que traduzir a sua documentação escolar. E, pelo que eu vi de experiência de brasileiros que já foram para lá, eu vi um canal aí de um brasileiro que mora na Noruega, ele recomendou que fizesse a tradução tanto da documentação escolar do ensino médio quanto da acadêmica da educação superior para fazer o processo de validação, ok? E aí você faz o seu pedido de equivalência pela plataforma e, logo em seguida, você tem a equivalência do seu diploma para as áreas não reguladas. E é importante destacar, nesse caso específico, é aconselhado que se faça justamente para ampliar os seus horizontes no mercado de trabalho, mas que, como elas não são reguladas, você não precisa de uma licença, né? De, por exemplo, um CRM, um registro no CREA, um registro na OAB, para você entender o que eu quero dizer. Meio que você não precisaria tão, assim, urgentemente para atuar, para trabalhar comparado com as outras profissões, ok? E aí a gente vai passar agora para a parte de validação específica dos cursos que, sim, são regulados. Que aí é um pouco mais complicado, mas antes de eu falar sobre todo o BEL, porque, olha, é caro fazer a validação da Noruega, já lhes antecipo, mas eu vou falar primeiro sobre os salários, porque aí você pondera se pode manter Noruega aí nas possibilidades ou não. O salário dos enfermeiros é de aproximadamente, o salário médio, são todos esses valores, tá? Vai ter alguns profissionais que vão ganhar menos, alguns que vão ganhar mais, tudo depende de experiência, de especialidades, enfim. Enfermeiros ganham 459 mil coroas norueguesas por ano, o qual isso representa, por mês em reais, na cotação de hoje, 25 mil reais por mês. Os cirurgiões dentistas ganham, por ano, 1 milhão 448 mil coroas norueguesas, o que representa 80 mil reais por mês. E os médicos ganham, aproximadamente, média, 1 milhão 550 mil coroas norueguesas por mês, o qual representa 86 mil reais por mês. O olho brilhou, né? Pensando nessa remuneração por mês. Mas, você tem que entender que o custo de vida na Noruega é bastante alto. Eu dei uma pesquisada pra ver quanto é que custava o apartamento de 1 quarto, ou um apartamento estúdio, que não fosse na região central de Oslo, por exemplo, que é a capital da Noruega, e custa aproximadamente 9 mil e 700 coroas norueguesas, o qual dá 6 mil e 500 reais. Entendeu por que é alto o salário? Porque a remuneração é alta? É porque o custo de vida também é alto. Por quê? Não faço ideia. Não é uma questão do país, né? Mas, enfim, vamos lá agora sim falar sobre como funciona a revalidação para os cursos específicos da área da saúde, ok? Primeiramente, eu vou ler aqui porque são uns passos assim, não é muita coisa, não é muito burocrático, mas é caro. Como vocês viram ali, a remuneração compensa isso. Mas, é necessário fazer um curso sobre o funcionamento dos serviços de saúde da Noruega, isso para todos os profissionais regulados, né? Medicina, enfermagem, odontologia, farmácia, fisioterapia, psicologia, precisa fazer esse curso. E também um com a regulação da atividade profissional, como a gente já falou aqui de outros países que também é solicitado. E esse curso tem um custo. Custa 13 mil e 100 coroas norueguesas, de qual dão um valor de 8.750 reais. Para saber um pouquinho mais de detalhes sobre esse curso, aqui embaixo no box de descrição, você encontra o link, vai estar tudo em inglês, obviamente, sobre como funciona esse curso e tudo mais, quem que organiza, como que faz para inscrever, está tudo aqui embaixo, ok? Depois disso, cada profissão tem que fazer um teste específico para as suas habilidades profissionais. Da enfermagem para o seu, da medicina para as habilidades médicas, da odontologia para... né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Esse teste, ele é organizado pela Universidade Estatal de Oslo e é uma prova oral e prática que tem um custo específico para cada um dos cursos. Vamos começar, então, por enfermagem, que esse teste tem um custo de 9 mil coroas norueguesas, 6 mil reais. Para os cirurgias dentistas, o teste tem um valor de 28 mil coroas norueguesas, o que representa 18.680 reais. E para a medicina é o mais caro de todos, que tem um custo de 49 mil coroas norueguesas, ou seja, quase 33 mil reais. A partir do momento em que você fez esses cursos, você fez o teste prático, você está habilitado a fazer a sua inscrição para o registro profissional, que aí você vai ter que apresentar toda a sua documentação escolar, acadêmica, traduzida, como eu falei anteriormente, e fazer o pagamento da taxa pela sua licença profissional, ou seja, pela carteirinha do CRM, do CRO, ou enfim, você entendeu? Do órgão colegiado que representa a sua profissão. E esse registro tem um custo de 1.665 coroas norueguesas, o qual na cotação de hoje dá um valor de 1.110 reais. Como eu falei no início, a Noruega é um dos países com custo de vida mais alto, se eu não me engano é o terceiro país mais caro do mundo para se viver. Compensa-se, obviamente, pela remuneração. A remuneração é maravilhosa, como no caso ali, cirurgião e dentistas ganhando 80 mil reais por mês, equivalente, obviamente, porque isso depende da cotação, né? Assim como todos os países, e principalmente a Noruega, você precisa fazer uma baita de uma planificação financeira para poder ir, porque, obviamente, é um processo complicado, é um processo caro, e, como eu falei também anteriormente, aqui embaixo vocês têm todas as informações, todos os links, direto das plataformas que fazem as validações dos títulos, justamente porque esse vídeo aqui nada mais é do que um resumo para vocês. Então, pesquisem lá e considerem, certo? Todas as pessoas que eu vi, assim, que moram na Noruega, e que eu dei uma pesquisada, e que eu dei uma assistida nos vídeos para fazer esse daqui, estão contentíssimas e não se arrependem de ter pago o que pagaram pela revalidação de seus títulos, ou simplesmente por terem ido morar na Noruega e trabalhar na Noruega com X área profissional. Então, assim, considerem e pesquisem, porque, obviamente, tudo vai depender do que você procura a futuro, né? Das suas ambições profissionais, não só pela remuneração, como eu sempre digo, mas também pelo seu bem-estar profissional, pessoal, social. Então, deem uma analisada, e é isso. A gente se vê no vídeo da semana que vem com mais algum país. Eu não sei se eu já publiquei o da Áustria ou não. Se eu já publiquei o da Áustria, provavelmente o próximo vai ser da Dinamarca. Enfim, a gente se vê no vídeo da semana que vem, ou na série sobre revalidação pelo mundo, ou no segundo vídeo da semana. A gente se vê. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho